Rapaziada, se liga só, quem acompanha o meu maromba há algum tempo deve lembrar desse cara aqui, esse aqui é o conhecido Poney Body Builder, também conhecido por Lucas, que é seu nome, e recentemente ele postou um vídeo que está girando o Brasil e chegando até nas páginas gringas, que é ele ao longo do seu 1,37m realizando um agachamento com 200kg, cara. Então nesse vídeo aqui a gente vai reagir a isso, vamos comentar e vamos descobrir qual que é a sua próxima competição e o porquê ele se torna tão competitivo, mesmo sendo ali, digamos que um troféu, uma miniatura de Body Builder. É o Body Builder Anã mais forte do mundo e que, cara, pode conquistar o ProCard desse ano e vocês vão entender como ele vai conquistar o ProCard na sequência desse vídeo. Então deixa um like aí pra mim, se inscreve e ativa as notificações se você não é inscrito e vamos conferir. Rapaziada, vocês estão ligados que a Growth está fechada comigo, né, cara? Eu estou passando pra lembrar pra vocês, sempre que você for fazer sua compra lá no site da Growth, não esquece de ganhar desconto usando o meu cupom, é isso mesmo. Você pode deixar todas as suas compras mais baratas utilizando o meu cupom IK. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma passada lá que tem muita coisa, velho. Tem muito lançamento, tem toda a linha de roupas pra treino, acessório pra treino, tem muita coisa. Então dá uma passada lá, confira todos os produtos e, claro, sempre que fizer sua compra, não esqueça. Cupom IK pra deixar tudo mais barato, ganhar aquele super desconto. Tamo junto. Pois é, rapaziada, se liga só, estou aqui na Brasil Bodybuilding News, que postou aí algumas horas atrás, né, repostou na verdade, o Pony Bodybuilding, cara, realizando o seu super agachamento com 200kg. Por que eu resolvi falar sobre isso aqui? Porque, cara, houve uma época em que o Pony estava participando desse reality aqui da Max Titânio e na competição em que ele se preparou, cara, ele simplesmente ganhou muita coisa. Vejam aqui, ó, dois troféus de primeiro lugar e sim, cara, ele venceu caras que são mais altos do que ele. Olha isso aqui, ó, olha isso aqui, velho, que bagulho louco esse confronto. O Pony aqui, o Drey, o Livinho, o Nescau e o Alan Bonadiman, meio que uma escadinha aí. E, cara, o Pony, na sua categoria, ele venceu e aquela vitória foi extremamente contestada. As pessoas não conseguiam entender como é que o Pony havia vencido. E aí que a gente entra em um dos pilares do fisiculturismo que, às vezes, as pessoas não levam em consideração, que são as proporções, cara. Olha aí ele comemorando sua vitória. Proporcionalmente, o Pony, ele é extremamente grande, cara. Ele simplesmente é uma miniatura de um fio hit da vida. Um cara completamente cheio em todos os músculos, peito, ombro, braços, pernas, panturrilhas, dorsal. E acaba que o fato dele ser baixinho transforma a quantidade de massa muscular que ele tem. Ele apresenta no palco uma muscularidade absurda e, como consequência disso, acaba vencendo as competições, porque ele sempre entra muito condicionado. E eu me recordo que, na época, isso deu muito o que falar, cara. Muito o que falar, porque realmente as pessoas bugaram aí no Pony pelo fato do cara ser pequenininho e o cara tá vencendo competições de caras mais altos. O que é que acontece? As categorias que o Pony participa são categorias de 80 quilos. Eu, se eu não me engano, é categoria de 80 quilos. Então, mesmo que ele não suba com esse peso, como é a categoria com menos peso, ele se adequa a essa categoria. E aí ele vai lá e compete com caras, às vezes, muito peso a mais do que ele. Só que a muscularidade dele o diferencia no palco e é por isso que ele vence. Até porque a gente sabe que fisiculturismo é aquilo. É tamanho, é condição, é proporção e simetria. Tamanho, no sentido de altura, ele não tem. Mas muscularidade, que é o que importa, ele tem. Condição, ele leva para o palco. E simetria e proporção, o cara é um absurdo, beleza, galera? Então, é mais ou menos isso aí o que acontece com o Pony. Olha ele de lado do Boff aqui, que bagulho louco. Cara, é muito engraçado isso aqui. Então, vamos aqui agora a gente dar uma olhada no agachamento que ele postou. E ele é um cara que treina muito bem, tá, galera? Olha ele aqui, realizando o famoso deadlift com quase 360 libras, 162 quilos. E o mais impressionante é porque você tem que, você é meio que levado a comparar o peso que ele carrega com o peso que ele realmente tem, né? E isso é que deixa tudo ainda mais impressionante. Antes de a gente dar mais umas roladas no Pony aqui no Instagram dele, vamos dar uma olhada aqui na postagem da Brasil Bodybuild News. Se liga só. Tendo 1,37m de altura, o Pony finalizou seu off com 70 quilos e está agachando com quase o triplo do seu peso corporal. Isso aqui é treino fofo, meus amigos. Um cara que agacha aí com quase 3 vezes o peso do corpo dele pode ser considerado treino fofo. E aí, cara, o mais impressionante é isso aqui, ó. É a execução, ó. Véi, olha isso, cara. Olha isso, sério mesmo, na moral. Aqui a gente tem o quê? A gente tem a barra, né, que pesa entre 10 e 20 quilos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 anilhas de 20, provavelmente, e uma anilha de 10. Totalizando 90 quilos de cada lado, 9, 9, 18, 180, mais ou menos 20 quilos da barra aí, chegando a 200 ou bem próximo a isso, tá? E aí, cara, olha isso, olha a execução, ó. Lá embaixo, né, um pouco abaixo da linha de 90 graus aqui, ó, no joelho. Muito tranquilo, né? Parece que tá brincando com o peso aí, sem ajuda, somente o celular dando aquele apoio moral e filmando. Um agacho muito bem feito, com uma carga impressionante. E, cara, sem que demonstre um nível de esforço do tipo, ah, eu não vou conseguir mais me mexer com esse peso aqui. Mesmo estando com o triplo do peso dele, o pônei, ele consegue agachar e consegue suportar esse peso, consegue resistir a ele e realizar os movimentos durante várias vezes, ó. Vamos contar juntos aqui, ó. 1, e não para o homem. 2, será que ele vai a 6? 3, 4, vai a 6, hein, rapaziada? 5, mais uma, pônei. 6, fechou. E aí, ele vai guardar agora? Guardou. Então, vejam, galera, esses dias a gente viu aqui no canal o Zancanelli agachando com 240 no Smith com uma bend, né? A gente viu o Ramon agachando com 160 no Smith com uma bend, a gente viu o Sebum agachando no Smith sem bend nenhuma com 240. E, cara, aqui a gente tá vendo o pônei, cara, agachando com aproximadamente 200 quilos livre, cara. Livre! Esse que é, essa que é a parada, velho. Agachando livre com 200 quilos aproximadamente. Então, assim, é muito impressionante. E, cara, dá muito resultado. Uma coisa que eu acho impressionante no físico desse baixinho, galera, é isso aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui, são as fotos dele de costas, velho. Olha isso, velho, ó. Se liga, posicionou, olha a panturrilha lá chamando, ó. Expansão, beleza. Agora, olha o back double by-se, pessoal. Puxou, armou, bateu, pô, ó. Cara, é impressionante. Olha os trapézios todos marcados, velho. O ombro chamando atenção, o braço grande. Cara, muito foda. Muito foda mesmo. E tem mais aqui, né? Tem mais umas imagens atuais. Olha aqui, o mais musculoso dele, que também é loucura. Olha o tamanho da perna desse moleque, rapaziada. Olha o tamanho da perna desse moleque, cara. Impressionante. Olha os braços, como são redondos e impressionantes, ó. Pose muito bem encaixada ali, ó. Braço, ombro, peito, perna gigante. Panturrilha desse cara é enorme. Mais um back double biceps aí, ó. Ou. Dá pra vocês ou não? E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco mais acima aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha como ele já melhorou essas costas. Olha como ela tá preenchida, cara. Na parte de cima, na parte de baixo, na parte central. Já tá com detalhe aqui nos músculos escapulares, ó. Posicionou a perna. Arqueou o glúteo ali. Remou. Trouxe lá embaixo. Expandiu. Ó. O cara tá com tanta massa que ele tá tendo dificuldade até de fazer uma expansão. Agora sim pegou uma expansão foda. E agora ele vai fazer o mais impressionante que eu acho nele, que é o back double biceps. Cara, olha isso. Ó, armou. Pei. Cara, na moral, esse moleque é foda, galera. Ele é muito foda. E as pessoas podem questionar, pô, mas ele é anão? E aí eu falei com ele sobre isso, tá, galera? Ele diz que o que ele tem é a chamada displasia óssea, cara. É mais ou menos isso aqui, ó. Nunca fui diagnosticado com nanismo e o que eu possuo é displasia óssea. Ou seja, e ele diz o seguinte, né? As pessoas geralmente ligam anão, né? Pelo fato da altura. E eu perguntei se ele tem dificuldades. Se essa displasia traz alguma dificuldade pra vida dele. Ele diz que tem uma vida totalmente normal. E o que sente a mais, acredita, ele acredita que as dores que ele sente a mais é devido à patologia mesmo. Que são dores fortes na lombar, nas pernas e uma espécie de canelite também. Então vejam. Essa displasia é meio que uma má formação, né? Dos ósseos. Eu não me falo a memória. Não tenho certeza sobre isso, tá? Qualquer coisa vocês podem pesquisar aí. Ou perguntar o chat GPT. Mas é isso. Ele nunca foi diagnosticado com nanismo. Mesmo que a gente ligue a anão pelo fato de ser comum aí. Ser mais comum você ligar, né? O fato do cara ser muito baixinho ao nanismo. A ser anão do que essa displasia. E ele é um bodybuild impressionante. E quando eu vi isso aqui na Brasil Bodybuild News. Eu digo, velho, no Brasil tem de tudo, né, cara? Impressionante como no Brasil tem de tudo. Ele já foi assessorado pelo Júlio, eu acho, né? E pelo Sizen. E hoje ele trabalha com esse doidão aqui, ó. Que é o Kleber Flores. Tá? O Kleber Flores, atleta Classic Physique Pro. Deixar um salve pro Kleber aqui. Também é treinador, inclusive, do Luiz Wagner. Men's Physique que eu mencionei aqui com vocês esses dias. E o Gorgonoide, né? Viciado em números como sempre. Colocou aqui, ó. Proporcionalmente seria como o Ramon agachar com 360 quilos. Impressionante, velho. Esse moleque é diferente. É o anão mais forte do mundo. É o anão mais forte do Brasil. E é o pônei. Se liga só. Outra coisa que eu falei com ele. Ele disse que vai competir o Scalibur no Espírito Santo. Que é uma competição regional. Então ele pega a vaga pra ir pro Pro Qualify. E ele disse que quer competir o Mr. Olimpia Brasil. Lá no Olimpia Brasil, a possibilidade dele se tornar Pro é muito grande, galera. Por quê? Porque, cara, ele vai chegar muito bem na categoria de 80 quilos. É difícil ser batido. Não é impossível, mas é difícil. E caso ele vença, ele chega no overall com muita força por conta das proporções, cara. Que ele é gigante. Olha o tríceps desse cara aqui, velho. Ele é gigante. Então, assim, a gente pode estar vendo, né? O menor atleta do mundo se tornando Pro, né? O Pone Bodybuilder aí de 1,70m se tornando profissional no Mr. Olimpia Brasil. Então, vamos fazer o seguinte. A partir de hoje, o Lucas, o Pone Bodybuilder, se torna mais uma personagem aqui do canal. Então, sempre que tiver novidade sobre ele, vocês vão me mandar. Eu vou trazer aqui pro canal. Eu vou ficar ligado. Vou ativar as notificações do Instagram dele. E a gente vai cobrir ele. Desde o regional até o Pro Qualify. Que eu quero ver esse maluco se tornando Pro. Fechou, rapaziada? Então, conto com a ajuda de vocês aí. Compartilha esse vídeo. Deixem seus comentários. Comentem o que é que vocês acham. Olha que expansão bruta. Braba demais. Mas é isso pro vídeo agora. Tamo junto. É só o começo. E até a próxima. Valeu, meus amigos.